Puta vida 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 Pô galera, vamo pra segunda etapa aqui da competição Mas que ai, bota não fazendo oito Não spalme esse bicho ai não Pelo amor de Deus, eu to fazendo bagulho aqui Não spalme esse bicho Não spalme esse bicho dai Pelo amor de Deus Galera, vamo pra segunda etapa Agora a gente vai mergulhar Certo, vamo colocar aqui nossa roupa, coloquem a roupa de mergulho de vocês ai E a gente vai mergulhar, tentar pegar o melhor e maior e a maior quantidade também, tá ligado? Vamo pegar a quantidade, porque ai se empatar com o melhor peixe ai o que vai resolver mesmo que vai definir quem ganha essa etapa aqui é a quantidade, certo? Colocar aqui minha roupa O óculos ta tampando meus olhos Ué, o meu ta normal Ué Bom, vamo lá galera, olha o tanto de garça Não é garça não, como que chama isso ai mesmo? Gaivota Gaivota velho, olha lá galera As gaivota aqui ó, tão pegando Ah não é urubu não Que que é isso, esse peixe nadando aqui mergulhando aqui, morrendo Ele ta morrendo ai Pelo amor de Deus Ele tava no meu inventário, não sei porque Bom, não sei, só sei que a gente tem 2 minutos pra pegar o peixe mais da hora que tem Vambora Vambora 3, 2, 1 e já Tentei Tentei, ta fazendo o que? Tentei, esse barco é meu Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, tá? Todo mundo pegar, já vou pegar o que ó Veio qua Vamo lá, vamo lá, vamo lá Veio qua Pega, peguei um peixe, muito louca Ah, eu peguei vem bombas de uma planta, só falei só Peguei o bravo, ah Pega um bicho que peguei vc, nossa só um bicho da hora Pega um bicho da hora Nossa, achei um bicho muita hora Cai survey Eu 줄iro o dano em que nem um malucro no meio da água Bora galera finalizamos aqui Pegamos um monte de peixe Beleza, quem que vai começar a mostrar? Você, porque você é o protagonista Ó, eu vou mostrar o melhor que eu tenho aqui Tá? Não, primeiro vamos... Aqui, tá na mão Olha ele aí, olha ele aí, o rei Olha o rei Vai, TNT Calma aí, calma aí, calma aí Vamos apreciar, vamos apreciar o tutu aqui, meu Mas olha o meu aqui, Raul Ah, é igual o meu Ó, Raul, mas não se garanta Porque eu tenho o grande tubarão branco de olhos azuis Por onde? De onde que ele tem olhos azuis? Tem nada Mas ele é maior que os seus, então eu ganho por tamanho Ah, não, 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 todo mundo empatou, velho Não, três gramas de tubarão branco Não, o meu é o maior Ó, o seu é o Beyblade, ó O meu é o maior Três tubarão branco, velho Só que eu tô aqui progando a mensagem Quem que... Não, não, tem que agora vamos ver o segundo melhor, então Vamos ver o segundo Se não os tubarões vão pegar aquele ali Porque tem lhamas Ficar tirar uma foto dele, mas ele não sossega Sossega o meu que é maior, então é mais fácil tirar uma foto Ele fica, ele fica parecendo que ele não quer, tá, cara? Ele fica, ai, não vou A gente já não tirou uma foto do tubarão branco lá no último Eu sei que o seu tá, o seu tá meio gordo, hein, eu, Niko? Acho que ele andou comendo, velho Deixa eu só ver aqui rapidinho Ele não quer, ele não quer, ele fica rodando Ele fica tipo assim, não quero, não quero, ó Ah, tá Todo mundo empatou, não virou, mano É, esse daqui Não, não tem esse maior, não Eu quero ver o segundo Vamos lá O segundo? O segundo, bicho, eu vou mostrar o meu Deixa eu ver Esse aqui, ó, o meu, esse aqui, ó Esse aqui Vamos recolher os tubarões, senão eles vão atacar Caramba, calma aí, deixa eu subir Tá, vou mostrar esse aqui, ó Vou mostrar o meu segundo melhor Tá aí, ó Alligator, fi Meu Deus, que bicho feio Olha lá, olha o bico do bicho É um jacaré, me salto com crocodilo O meu, esse não é o meu segundo melhor Mas, considerando o que você mostrou Eu acho que ele é adequado Vai lá, mostra lá o seu Ah, olha, que da hora Eu tenho esse aqui O que é isso, é o peixe de espada, não, né? É, aquele serrote, né, o serrote Nossa, que da hora O seu Alligator é eliminado Porque eu também tenho um Alligator Ah, mano, todos os mundos tem Vamos pro terceiro Agora é desempate, hein Agora tem que mostrar o... Mas o meu não é o mesmo dos seus Não, mas, mas... Não, mas vou mostrar o terceiro Só Vou guardar o meu lendário Não, mas quem falou que o seu é melhor também Não tem resta mesmo O seu não é igual O meu é legendário Não, olha Não tem o legendário que eu vou guardar pro final Mas agora eu vou mostrar É, eu tenho três lendários Não, ó, agora eu vou mostrar o meu terceiro Eu tentei Você perdeu a chance de mostrar o seu terceiro Mas eu tenho que deixar o Alligator ali Olha aqui Ah, olha esse aqui o meu Olha o meu Esse aí eu tenho também, esse gordão aí Ó, vou mostrar o meu, Nick Porque você mostra o seu depois por último, ó Ó, o meu, ó, o meu Nossa Oh, House Esse não é o meu terceiro Eu vou mostrar meu terceiro Mas só pra te mostrar É igual o meu Só que maior Ah Ó Tá aqui, ó Pé, 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 pé Meu terceiro Ah, não Que que é isso? Não, você roubou Você roubou Ai, que que é isso? Como é que esse bicho não cabe aqui? Coloca ele dentro do bagulho então Coloca ele aqui dentro Aqui dentro Pula aqui, Nick Nick tá com medo de se molhar Eu não tô com ele Eu não tô com ele Também É Quem pegou? Também não tô com ele não Ah, aqui, tá aqui Bota ele aqui dentro Vamos ver o tamanho do bicho Eita, bocão de sacola Tira a foto dele, Nick Esse bicho é o mais louco de todos, galera Olha lá Eita Fica rodando, véi Ó, esse aqui é louco, hein Esse aqui é, como que é o nome dele de verdade? É o peixe baleia É o tubarão baleia É o tubarão baleia Porque eu tenho um melhor, Raul Esse daqui é o meu último O que eu separei Mostra aí Mostra aí Esse daqui é o peixe bandeira E ele vive lá nas profundezas do mar Mas sabe por que que ele sai? Ele sente os terremotos Então, antes de todo mundo Ele sai e sente terremoto E tem um tubarão que mata o meu afeto Fiquei enrolando Esse daqui é o peixe bandeira O que inspirou a lenda das serpentes marinhas Nossa Ih, Nick, ferrou, Nick Acho que ele ganhou Não, olha aqui Olha aqui Ah, mano Esse aí foi o melhor que eu vi até agora Eu nunca tinha visto esse bicho, véi Olha meu mega caranguejo Olha meu mega caranguejo Eu tenho um tubarão baleia Eu tenho uns bichos croto Não Os bichos são incríveis Mas eu não tinha visto aquele bicho ali, não, véi Já tinha visto esse bicho? Você viu esse aqui, Raul? Ah, não Esse aqui ele ganhou, véi Em quantidade você ganhou Mas, cara Eu nunca tinha visto aquele bicho E esse aqui, Raul? E esse aqui, Raul? Esse aí eu já vi Esse aí Ah Peraí, deixa eu ver se eu encontrei aqui um dos outros Olha esse aqui, ó Olha esse aqui Chegou Meu Deus Olha aqui, Raul, Raul Observe O que é que existe? Caraca, é um peixinho pequenininho É o cauda de espada Eu também tenho ele Olha esse aqui, ó O espinho O peixe espinho Bonito Vou morrer afogado aqui Ah Nossa, peguei só Tubarão tigre Quem que aguenta Tubarão tigre? Tubarão branco Tubarão branco Não, vocês Eu tô falando de vocês Tubarão tigre Belo Bela tubarão tigre E o último é o lance fish Que eu tenho, ó Lance fish não é muito legal, não Eu tenho um lance fish também Não sei onde é que ele tem Ah, eu tenho esse peixe aqui também, ó É bonitinho Olha que bonito E tenho esse aqui, ó É esse aqui, Nick Ah, piranha Ah, meu Deus É um arco-íris Pronto, acabou os meus Eu vou Eu peguei aqui Você viu aqui o mega caranguejo, Raul? Eu vi, cara Muito da hora, velho Mano, meu tubarão baleia Ele tá ocupando a quarentena Esse daqui é o peixe leão Ele é venenoso Ó O Raul já mostrou ele Eu acho que o TNT ganhou, velho Aquele peixe lá que eu nunca vi, velho Peixe-bandeira eu nunca tinha visto, velho Cadê o peixe-bandeira? Deixa eu ver de novo O que vocês acham? Pera aí Ah, o Nick O que você acha, Nick? Você realmente ganhou? Eu acho que ele ganhou Por causa desse bicho Mas eu tive uns bichos legais Pera aí Não, todo mundo teve uns bichos legais Mas o peixe-bandeira Foi inacreditável, velho Eu nunca tinha visto esse bicho, cara Olha que bicho incrível, velho Então agora a gente vai pra última E finalíssima etapa Que eu quero ver quem dos seus dois vai ganhar A gente vai tentar usar as armadilhas, galera E ver quem pega o melhor peixe usando armadilha Vamos lá Cada um vai colocar três dela E a gente vai ver quem pega o bicho mais... Ai, meu Deus Sai daqui Quem pega o bicho mais exótico Mais da hora, tá ligado? Ó, vou colocar um aqui Coloca ela aqui, galera Aqui embaixo Aqui E... E aí deixa ela subindo, ó Aí parece que daqui a cinco... Cinco minutos parece que ela pega alguém Ai, meu Deus E como é que a gente vai saber Quando ela pega? Parece Pegando Nossa Tá bom Você já tem bicho, Nick? Sim Então vai Ó Eu já peguei aqui Eu peguei aqui o tubarão-tigre Peguei o tubarão-tigre E esse aí é meu, né? Não Não Tá bom Esse aí é do Nick, ó Ele pegou o... Peixe-bandeira Né? É Que bonita A versão large Ó, é Agora vamos ver o do... Ó, eu peguei outro tubarão Caraca Vamos ver Vamos ver os do TNT Vem, vem pra cá, Nick O tubarão-martelo Tá saindo da armadilha Nossa Tubarão-martelo gigante, véi Saiu Saiu Conseguiu soltar Nossa Bicho é brabo, hein? Martelo conseguiu soltar, cara E o famoso peixe-espada, véi Olha que coisa linda, cara Olha, galera Peixe-espada, véi Que incrível, véi E a versão grande ainda, véi Ai, eu vou morrer Ó, TNT A gente só não percebeu Porque tinha algo na frente Mas duas das suas já pegaram coisa Das suas crevas Bom, galera Acabou a competição A gente pegou lá alguns peixes É... Com a armadilha E agora a galera vai mostrar pra vocês, ó Eu vou mostrar só um só Que nem é meu Foi o TNT que pegou Mas a competição é entre o Nick e o TNT Então vamos ver o que eles vão mostrar aí Mostra aí pra nós aí Olha Que isso? Eu tenho É um caranguejo ele emita Caraca, mas ele fica fora da água? Fica Mas o seu sacanamejo ele... O... É o quê? Também tem Também tem Ué, que da hora Que que é o nome? Mostra um TNT agora, TNT Esse daqui é meu Olha só A minha lagosta gigante Caraca Tem lagosta aqui, velho Nossa Observe, TNT A minha lagosta gigante É maior? Não, é a mesma coisa Mas eu também tenho Não, mas calma aí, mano Vamos colocar elas lá dentro Lá da água Lá, as bichinhas Coitados Colocar elas lá dentro Lá, ó As lagostas gigantes? As lagostas gostam de... É, os bichos gostam de ficar na água Os bichinhos Coitados Aqui, ó, Raul Mostra aí Serve Outra lagosta? Uma lagosta de... É um... É um lagosta pistola É, isso aqui é que dá porrada, né? É Tô ligado, ela dá uma... Troca de soco Caraca Tá maluco, nem ferrando Mostra, mostra, mostra mais Não, agora é minha vez Aqui o Nautilus Eu já spawnei Torei aí É o Nautilus? Olha que da hora, galera Olha, velho Ah, não Bate nele Da hora, da hora Demais, velho Continue mostrando Nick Você tem a lagosta gigante? Eu tenho o C-Laclant Olha aí, ó Troca de xilho ruim Eu tenho Eu tenho um... Tá, eu esperava que ele fosse maior Eu também esperava Mostra, mostra, mostra mais Acabou? Tem uns aqui, ó Esse... Nossa, o nome dele é Loserfish Loserfish, velho É um peixe perdedor, velho Meu Deus, velho Acabou? Acabou? Espera, deixa eu ver Os peixes doidos? Aqui Eu vou mostrar o meu aqui, ó Que eu peguei lá do bagulho do TNT, ó Peixe em arco-íris O peixe em espada, velho Olha isso, soberano Nossa Aqui, ó, Raul Peixe com o menos gráfico possível do jogo Mas tá aqui É, o menos... Menos gráfico do jogo Foi aquele... Aquele amarelinho que tu mostrou Na outra competição Esse aqui? Aquele outro Aquele amarelinho Esse? Laranjinha Cavalo marinho que ele tá falando Não Nossa Nossa O peixe tá deitado, velho Caraca, que viagem, velho É, é um minguado Bom, esse... Esse... Esse bicho aqui, galera Não fui eu que peguei, tá? Foi o TNT Eu nem participei dessa competição Certo? E olha que bicho incrível, galera Olha isso Peixe em espada lindo Certo? Então Eu acho que o TNT foi o campeão dessa competição Não foi, Nick? Foi, mas sim Não, o Nick foi um excelente competitor também Pegou os peixes bem loucos, velho Mas o TNT pegou os peixes mais retardados de todos Igual ele Eu ia falar isso Ai, caramba Bom, a gente vai fazer outras competições agora Né? De outros... Outras coisas Talvez a gente até faça uma segunda Ai, ai O Raul me agrediu aqui Eu quero sair da água Você passa da minha frente, velho Talvez a gente faça até outra... Outra competição aqui nesse mod... Nesse custom map, galera Ou talvez, quem sabe Até uma série aí Onde a gente monte um aquário Bem legal e tal Certo? Deixa a sua opinião aí Do que você acha aí Nos comentários Deixa o seu gostei também Dá aquela marretada Aquela machadada encantada no like Se inscreve no canal Certo? Parabéns, TNT Por ter ganhado a competição Ter ganhado duas das três etapas E parabéns, Nick Por ter ganhado também a primeira etapa Que foi muito boa também Parabéns, Raul Agora eu venci Eu domino a água Então, olha pra cima Olha só isso Parabéns eu Por não ter ganho nada Tá bom Vamos lá, então Olha só Eu posso voar agora Mano Tem que ter caído de um lugar alto Só morre, velho Bom, é isso, galera Vejo vocês no próximo vídeo Espero que tenha gostado Certo? E é nóis Valeu 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 Tô deixando os bichos que eu soltei aqui Meu Deus Ô, Raul Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? João e Maria, velho Meu Deus do céu, cara Meu Deus, velho Até lá dentro Meu Deus Caraca, velho Acabou Eita, piga Eita, piga Eita, piga